A artropatia envolve a região da apófise, partes salientes do osso, nas vértebras afetadas. Quando a apófise é situada atrás das vértebras, é chamada de artropatia interapofisária posterior. Essas parte óssea permite a estabilização de vértebras e manutenção da parte superior do corpo, quando está em posição ereta. Assista o vídeo até o final para um melhor entendimento. Sintomas Os principais sintomas da artropatia interapofisária são dores na coluna, no pescoço, glúteos, quadril e ombros. Além disso, a pessoa que é acometida pela doença apresenta rigidez articular, estalos em articulações, dureza e limitação em movimentos. Tratamento O tratamento para esse tipo de artropatia consiste na prática de exercícios físicos e o peso controlado, visto que esses são fatores primordiais para a não progressão da doença. Ainda não existe medicamento com níveis de evidência que possam contribuir para evitar o agravamento da enfermidade. Ainda que a artropatia interapofisária não tenha cura, o indivíduo não está condenado a sofrer dores por toda a vida. Com o auxílio de um reumatologista é possível desenvolver um tratamento que contribua para anular o quadro de dor, mesmo com a doença presente. Se esse vídeo tirou sua dúvida, ou se você quer saber sobre outra informação, deixe aqui nos comentários. Um grande abraço a todos. Deus abençoe a cada um. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.